O Ciência Bessa está aqui com o Fernando Rosas. Fernando Rosas é pesquisador do projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia para a gente conversar um pouco sobre um dos xodós do Fernando que são as ariranhas. Fernando, você vinha me contando agora há pouco sobre o processo de relação dos seres humanos com as ariranhas, a procura desses animais para o uso da pele em mercado de alta costura e isso. Você tem alguma ideia de quantas ariranhas já foram mortas por um ser humano e quantos seres humanos já foram mortos por uma ariranha? Não, eu não tenho essa ideia de quantas ariranhas foram mortas por um ser humano, mas foram centenas de animais, muitas centenas, especialmente no meado do século passado, em que o mercado da alta costura internacional tinha uma demanda muito grande por pele de ariranhas, que são extremamente valiosas. Isso, graças a Deus, diminuiu muito a fiscalização. Agora, o número de pessoas mortas por ariranhas, eu conheço um só, mas isso foi suficiente para que ariranhas criasse em torno do animal um mito muito ruim, uma assassina. Não é verdade, na verdade, quem matou muito mais ali, como também colocou, foi ser humano, mas isso ninguém para para pensar. Aconteceu um incidente com um zoológico em Brasília, nos anos 60 ou 70, e morreu um tadeiro, por exemplo, um tadeiro, por exemplo, um tadeiro, por exemplo, um tadeiro. Ele foi levado ao hospital ainda, com vida, mas morreu de cervicemia. Cervicemia é uma infecção generalizada, que os animais, os corpentes, morderam muito profundamente, a ideia tem de poder, que é muito forte, ela tem de cura os ossos dos peixes, que é um alimento dos ospedes, e a nossa pele é lingal para ela. Mas elas faziam isso em defesa do território, que foi invadido duas vezes por seres humanos, em uma das pelas daquele cachorro, que tinha filhotinho, que foi nascido ainda na porta, sentiu invasão do território, deu o alerta, e o grupo, que eram cinco animais, na ocasião, a dor, batiram para cima desse rapaz, e ele acabou morrendo. Pois é, eu... Um mito horrível, uma imagem horrível para ele. Eu ia te perguntar um pouco a respeito de que fatores da biologia desses animais podem ter influenciado o ocorrimento desse... a ocorrência desse acidente. Não, certamente é um animal territorial, que defende o seu território contra a invasão de conspecíficos, ou seja, de outros indivíduos da mesma espécie, quanto a presença de outras espécies, como no caso, os seres humanos. Então, ela defende esse território, e ela luta por esse território. O animal cativo, o território, já é limitado por imposição do ser humano, pelo tamanho físico do cativeiro. Invasão disso com fêmea, com filhote, que se torna ainda mais defensiva, ainda mais protetora, quer dizer, desencadeou o ataque do grupo em cima do rapaz esse, na segunda invasão. E infelizmente, infelizmente, ninguém está feliz com isso, o rapaz morreu, isso é sério, isso é triste. Mas não é, não dá para dizer que por causa disso ela é uma assassina comedora de seres humanos. Foi um incidente, um erro humano, sério, e o culpado não foi a iranha, o culpado, eu insisto, é o ser humano, não é o rapaz que pulou, ele não é, ele foi vítima, e nem o menino. Mas a situação de colocar o animal em cativeiro, de tal forma que a presença humana incidental ou não, era possível, porque caiu uma criança lá dentro. Como é que essa criança caiu? Não foi de helicóptero. Ela subiu de tal forma em algum lugar e pulou para dentro. A criança faz coisas, né? O fato é que o comportamento da ariranha, por ser territorial e defender com unhas e garras seu território, desenvolveu, desencadeou esse incidente terrível, lastimável, lamentável, mas não é um assassino comedor de seres humanos. A ariranha é um animal fantástico. O dia que você bater o olho em um grupo de ariranha de vida livre, da natureza, de 10, 12, 15 indivíduos, é inesquecível. Eu hoje, com quase 60 anos de idade, cada vez que eu vejo esses animais, meus olhos brilham, meu coração acelera. É impossível tu não vibrar. Com a beleza desse animal, é um manúculo de médio porte, exuberante, fantástico, endêmico da América do Sul, só existe no nosso continente. É um animal belíssimo, lindo. Como tu vê uma onça pintada na natureza, no seu ambiente, a grandiosidade que são esses animais. Agora tu não vai dar um beijo na bochecha de um animal selvagem. Isso é um respeito mínimo que se espera de um ser humano que se diz inteligente e racional. Se nós somos, como dizemos, inteligentes e racionais, nós temos que ter um respeito mínimo pela natureza. Eu, desde que trabalhei em zoológico, eu tenho a impressão de que, muitas vezes, a grade no zoológico é muito mais um mecanismo de proteção dos animais contra a gente do que da gente contra os animais. Aqui, nosso cativeiro da aridanha é bastante primitivo, eu diria, para ser menos agressivo, mas nós tivemos que fazer uma antigrade de proteção para os seres humanos, para proteger os animais, porque eles invadiam os animais com guarda-chuva, com sombrinha, para espetar. O bicho está dormindo? Não, ninguém quer ver com os olhos, quer ver com a mão, quer ver com o canto, quer ver jogando. Cara, nós tivemos que afastar o ser humano, inteligente, racional, das aridanhas, para proteger do ser humano, porque o ser humano não consegue observar em contemplação uma coisa bonita do jeito que ela é. Tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Quer dizer, sei lá, eu sou suspeito para falar, mas isso não é inteligência nem racionalidade, no meu ponto de vista. Mas, tudo bem, eu sou apaixonado pelas aridanhas, o que eu estou querendo aqui é desmistificar esse lado de que a aridanha é assassina. Não é verdade, é necessário respeito, é necessário tomar certos cuidados, não invadir territórios, não invadir um limite mínimo de distância e contemplar a beleza que são esses animais. São lindos, belíssimos e têm um sistema de sociedade fantástico. Os filhotes de aridanha, quando nascem, nascem de um a cinco filhotes, em média dois, três a cada ninhada, a cada barrigada. Elas deixam delicitas, é o que eles chamam de cuidado aloparental. Não é pai nem mãe que cuidam dos filhotes na toca. O pai e a mãe saem cedo da manhã para se alimentar e um membro do grupo, eles vivem em grupos, são sociais, um membro do grupo, que pode ser um irmão mais velho, pode ser um animal que nem tem relação sanguínea direta, fica na toca cuidando dos filhotinhos que iam ser nascidos. É o chamado cuidado aloparental. Não é pai nem mãe. E elas confiam esses animais, esses bebezinhos pequenos, a esse membro do grupo que fica lá o dia inteiro. Não é sempre o mesmo animal, todos os dias. Ele pode ficar um dia um, daqueles irmãos mais velhos, no dia seguinte fica outro, o animal tem que se alimentar, esse adulto. E esse adulto, no dia que está de plantão, ele só sai para beber água e volta para dentro da toca. É impressionante o cuidado que eles têm com os filhotinhos recém-nascidos. Então, existe uma complexidade, um pequeno resumo de como funciona a vida das arirães. Mas o animal de uma complexidade, essa organização social, essa territorialidade, isso tudo é maravilhoso de a gente ver, entender e aprender com os animais como que funciona o ecossistema, a Amazônia, os ambientes e a biodiversidade inserida dentro disso tudo. Fernando, só para a gente fechar, tem muita gente que me procura perguntando como fazer para trabalhar com os mamíferos aquáticos. Como que é a rotina de trabalho de vocês aqui? Vocês passam as semanas abraçando o Boturrosa, fazendo carinho em peixe boi. É uma rotina pesada de trabalho e, de repente, como que algum interessado pode fazer para se candidatar a trabalhar aqui no projeto Mamíferos Aquáticos? Olha, eu não diria que é uma rotina pesada, eu perguntei para mim, não sei pra ver hoje, mas eu reconheço que nem por mim. Nós trabalhamos, quando estamos em campo de trabalho, em condições bastante... Não vai ficar água sem luz elétrica, sem água enganada, sem banheiro, numa banho no rio, no meio das piranhas, no meio do jacaré. Tudo certo, cuidado, ninguém fica satirando em cima do carro, não vai ficar falando. As condições são bastante positivas, mas tem pessoas que não estão leves, porque se é luz elétrica, se ele tem o seu celular, nós não temos nada de celular, nós não temos nada de celular. Nós estamos isolados do planeta Terra, do sistema solar, e eu acho fantástico. É um tipo de terra que tira a gente da cidade, do dia a dia, desse mundo. E, para mim, é um prazer. Agora, tem pessoas, eu tenho alunos que não estão bem no campo. Se dão muito bem em análise de dados, mas não conseguem gerar o dado, não conseguem coletar o dado que não. Não era um campo, carapanando, e aqui na cidade, no Impa, nós temos em cativeiro, aliranhas e peixes bois, que a gente faz todo um estudo de fisiologia, aqueles trabalhos que não é possível fazer com animal de vida livre. parâmetros sanguíneos, fisiologia de respiração, metabolismo, coisas que consegue acompanhar, já que o animal está em cativeiro, ao longo do tempo, e permite recoleta de sangue sequencial, acompanhamento da frequência cardíaca, enfim, estudos fisiológicos que o cativeiro te permite. Então, aqui não estão só para mostrar, só para display, eles também estão servindo como base para algumas pesquisas. Agora, eu costumo dizer que o que mais está em perigo de extinção é o pesquisador, mais do que os animais, muitas vezes. Porque nós não temos meio de segurar os nossos alunos, os nossos estagiários. A gente forma alunos de mestrado, alunos de doutorado, estagiários de PIBIC, de iniciação científica, mas não conseguimos manter, porque não tem um sistema de contratação. Então, nós formamos, nós qualificamos, e nós perdemos o profissional. E não temos como pagar. Eles vivem de bolsa enquanto estão dentro de uma pós-graduação, ou estão em um programa de estágio, ou em um projeto que no momento tem recurso para pagar bolsas, daqui a pouco termina o projeto, termina o recurso, termina as bolsas, e esses meninos têm que sobreviver. Eles vão atrás do recurso. Então, nosso maior drama é fixação. A gente treina, qualifica, e não consegue fixar. Então, o estagiário é bem-vindo se entrar em contato com antecedência, a gente está até com um programa de estágio aberto agora, buscando pessoas. Nós devemos iniciar um projeto de rádio e telemetria de aririnhas numa empresa aqui perto de Manaus, e vamos precisar de pessoas em campo continuamente. Não tem sentido eu rádio marcar um animal e abandonar ele sem ninguém estar seguindo esse animal. Para acompanhar, claro. E telemetria VHF. Nós precisamos de ter o homem em campo. Isso é um projeto caro. O homem em campo significa alimentação, combustível, recurso para ele poder ir atrás do animal. Nós vamos poder ficar na beira do rio olhando o rio passar. mas não temos bolsa para isso. São os estágios voluntários que nós temos no momento. Estão abrindo que não é que não queremos. Não temos recurso para pagar pessoal. Mas é bem-vindo. O recurso humano é bem-vindo. É o que mais está ameaçado de extinção muitas vezes. As pesquisas não conseguem andar mais porque não tem condição de a gente manter pessoal em campo continuamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É lógico que ninguém vai trabalhar nesse ritmo. a gente quer ter um número maior de pessoas para poder revezar e fazer o trabalho de campo sem estressar demais o estagiário. Legal.